Quando é que está prevista a participação deles neste diálogo? Portanto, este passo positivo de podermos contar com a presença de observadores nacionais, portanto, terceiros nacionais, em sede de diálogo, nós acolhamos um grande passo de autoestima, autoconfiança dos moçambicanos das partes. Nós teríamos dito na nossa intervenção que vamos fazer consultas às pessoas, às personalidades.